Vamos lá, salve, salve galera, beleza? Eu sou o JTVB, tá começando mais um vídeo EA Sports FC Mobile, né? Começando mais um dia EA Sports FC Mobile, né? E hoje, né? Vamos ver essas partes aqui, né? Manda horn, ó. Vambora... Sabe o que, Chiquinha? Olha, a lista diz que você usou para desenhar um avião. O que você acha da gente encontrar o seu pai disso para a gente não esquecer? Não entendo. Segura aqui. Tá. Eu vou lutar. Posso arrojar o seu batismo? Quando virar a bruxa de 71, o que a gente diz? Você é uma droga do meu. Você é uma droga do meu. O que você está fazendo? Tá, hein, velho Tá, tá, ok O que é isso? É isso aí. Vou tomar um vídeo. Por favor, pessoal! Pô, o que pode me ajudar? Então é uma mentira! E mesmo se você assim, eu me entendo que já pode chorar, você tem que ter de jeitais! Tanto que está chorando por isso! Eu tô com tudo! Que legal! Oh, meu caro! Ah, meu pai, não tá impedido. Não saca, não. Olá, crianças. Olá, crianças. Olá, crianças. Olá, crianças. Não pode se saber o que é isso. Se eu moro aqui, meu papai. Vamos lá, hein? Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Vou comprar aqui em Raul. Ah, não. Ah, não. Ela vai voltar no mundo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah. Caralho. Caralho, meu mano. Previsou foto. Vamos correr. Vamos correr. Olha o goleiro. Olha o goleiro saindo. Bateu. Ah, mano. Vai ser complicado chutar essa bola pro goleiro, mano. Vai ser complicado chutar essa bola pro goleiro, mano. Canteira. idesinterferência. thauma. Canteira. Olha, mas que diabos quiseram. V Для da богié JáInかi, novembro Cadoba. Mas que diabos quiseram. Aquilo que vocês priests ou lado, befallen lá no meu português? L式a português CHAL. Ok. F AGAINCA EM FAÕA. Segundiça daаемся. O RALAM! Vamos perder de 1 a 0, mano. Ai, fez um monte de fome. Meu gol, mano. Ai, você não quer o braço, não quer o mundo. Ah, cara que a pessoa está para trás. Ah, cara que a pessoa está para trás. Oh, cara que a pessoa está para trás. Oh, cara que a pessoa está para trás. Não, cara que a pessoa está para trás. Não vai ali para trás. Ah não... Oh... Falando de novo. O R shirtshitchen. Você domos ver. Quero? Que gastos RPM. A gente me sabe? Pare de nove. Mas então, o que vão brincar? Sabe o que vão brincar? É preciso pensar no brinco. É preciso que a tira e a chave, é preciso que a tira e a chave. Ah, é ó, que isso não. Ah, já bem, não. Ah, não, a gente fechou. Ah, mas é preciso que a tira e a chave. Ah, mas é preciso que a tira e a gente não corte pra uma hora. Não, não, não. Até a tira e a chave, o que vai effronar uma rua? Vem cá de morrida! Não, não, não. Não, não. Quem era, quem era, quem era? Não, não, não. Tem uma chave. Tem uma chave. soap e é o e e E mesmo que você já tá gostando, né, que vindo até o turnado assim na rua, não é nem agora, não tá gostando, eu acho, velho. Oh, mano, vai te fuder, velho. Eu acho que é bom para a vronga, irmão, vamos lá, não. Eu acho que é bom para a vronga, irmão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, irmão, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Ô, bicho Alton, é velho. Batiu, bateu, golaço! Vamos lá dentro. Olha o pau de chute aí, irmão. Boa, aqui tá a bela pro Bob Chalton no travessão. Boa, bicho Alton de Zaylin Atraves! 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 Vamos! Caramba! Vamos! Vamos! Caramba! Colomxo, peguei quatro, peguei uma bicicleta, não nos dá essaorns cogn'a boa! Tem uma equipeุ, atrapalarial, como e sinalnes porque fora daríaco, você role emày 4 razões года, muito jovem para asextajonas se aves players no golfe, muito jovem! matgás, atrapalarial e fogo no golfe e patrinho na sua disposição de viewор opportunity. Lê Karat und me dizia que a gente manda! Onde está o près de três anos na sua 보도, owheel a sacram.' Ele no golfe, a gente manda 아무 dúvida hoje no ônibus. Sabe a falta de dois anos na sua disposição do golfe! E caro, faz a defesa 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 Eu não peço o fio. Não preciso porque meu ouvido não anda. Ele é fio. Como isso vai acontecer? Porque seu ouvido me escute. Como isso está me dizendo? Como eu estou fazendo? Como eu... Ai, cara! Que barriga! Você queria pegar a sua... Assim. O que está acontecendo, mamãe? Não sabe se você não me sabe se você não me escute o direito, se eu levar seu homem na roupa velha. Tudo bem lembro de sua pessoa roubando meu homem na roupa velha? Não, não, não. Porque nunca mais volta a desaparecer no sinal. Hello and welcome, and I can tell you, it was a dry walk to the gantry today. No rain in sight. Eu sou Dereck Ray da Cometrinha, e eu estou gostando de ser gostado de ser gostado de ser gostado de ser gostado. Oh, Macalice, olha lá, velho. Macalice, não! Olha aí! Macalice, você tocou pra quem, Ralandinho? Macalice, você tocou pra quem? Ralandinho, perdeu! E aí, você tocou pra quem? Eu digo não, um pedaço de limpão, um pedaço de pão azul, cara, não Antes de fazer a minha implementação, um bicho de preço Você não precisa de viver, tem tudo de preço, né? Levoi está aqui, Gonzalez ganha, ele tem opções disponíveis Chavano, Chavanova, Chavanova está indo pra aqui Na trave, a bola pega na trave Boa! Fernando tocou, pra quem? Ah, Raul, pega a bola, meu. Marido da franta. 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 É isso. Eu vou encerrar por aqui esse vídeo, tá? Muito obrigado a todos que têm gostado do vídeo, tá? Então eu vou encerrar, tá? E essa semana No Fútbol 2004 O meu bairro, né Eu vou trazer Novidades aí de quem Tudo vai rolar No canal, tá certo, galera? Então é isso aí, tá? Quinta-feira Eu vou trazer no vídeo no canal, tá? Então é isso aí, tá, pessoal? Eu vou encerrar, tá? Valeu, tá? Tamo junto Se você curtiu esse vídeo e gostou Deixe seu like, se inscreva no canal E é isso Um abraço, pessoal E fui, galera, tchau, tchau